Música Ó a parada, Bragantino e São Paulo Vem aí o Gustavo faz o cruzamento Vai ser o gol do Jô! Jô! Gol! Jô! Ali no seu estilo, ó Na velocidade A defesa da portuguesa deu mole E o Jô Dominou Caiu no direito Vai de direita mesmo Bola pro fundo do gol Jô! Camisa 77 faz levantar A fiel alô Torcida do Corinthians, é gol do Jô! É gol de empate! Tá tudo igual em Londrina Na primeira rodada O jogo foi lá em Londrina Manda portuguesa O Corinthians tem a chance É a posição do Pitão, é legal! Manda pro gol! Saiu pra comemorar muito Assim, como o primeiro gol dele com a cabeça do Corinthians Ó, posição é legal! E ele aparece, bate firme Juliano Moraes Depois da bicicleta que falhou Do Juliano Ele recebeu, segurou, parou, tocou no Watson Apareceu o Gustavo O Watson viu, tocou Boa bola, Gustavo no cruzamento GOOOOO! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! E meteu uma bola doce pro Mosquito Ele botou na frente e fez o cruzamento Aparece como um centroavante Juliano Um tapa pro fundo do gol! Aí o Corinthians vem de novo Empolgou de outra vez O time vai pro fundo Pitão no cruzamento Chegou! No Manto MANTE! Ela vai no meio da área Ninguém toca O MANTE! A maioria sofrido em troca de passos Assim, né? Então o time tem que ter uma grande dificuldade Dessa interceptação E vem de novo Outra vez Não consegue interceptar Cruzamento do Fagner GOOOOOOOL! Passe no MANTE! Sem querer, sem querer Também é gol! Foi lá, meteu a bola Na marca do pé MANTE! BOOOOOOOL! BOOOOOOOL! Já um gol! Segurou, prendeu Tocou de novo no MANTUAN Apastou da primeira o Camacho Cai a bola do pé do Roger Brigou ali dentro o Xavier! Põe a bola pro Juliano E do Juliano vai pro GOOOOOOOL! E o Juliano parte firme, seco Ele bloqueou, mas foi o companheiro dele que cabeceou Cruzamento do Renato Augusto Gil! GOOOOOOOL! Não é já um cara pra brincar com ele pelo alto Olha que testada Firme, forte Pro fundo do GOOOOOOOL! Trombou ali com o Gil Foi firme o Gil O Roger ganha esquerbola O Watson viu Tocou Roger dominou Passou o Yuri Roger tentou levar pra dentro E o Yuri ficou em condição Na canhota Bateu pro GOOOOOOOL! 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 Aparecia em cima do goleiro Mas passa entre as pernas do Renan Bola pro fundo do gol! Bola pro fundo do gol! Que vai pro ataque Tem a falta pra cobrar com o Garazão Augusto Jogando dentro pra grandeada Cabeçada pro gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! GOOOOOL Pro fundo do gol! GOOOOOOOL! Fez o movimento na cabeçada Tirou do goleiro Ainda meteu PAPush Do lado do campo A sugestão seria essa Sair os dois do lado Apesar do Martin Guedes fazer um gol E vem aí o time do Corinthians Sabe de novo não e dele No melhor estilo Renato servindo E o Uri dando um tapinha Dando a cavadinha Bola pro fundo do... E lá vem Corinthians No talento de Yuri Alberto Bola passou pelo André Yuri Alberto na entrada da grande área Faz a distribuição Renato Augusto Cada cara bateu Pra você ver de novo Passa pelo André Apresentaço pro Yuri Alberto Ele vem pra cima da marcação do Nino Fica no mano a mano Faz o toque pro Renato Augusto Faz e me abraça Corinthians busca o empate no fim do jogo Seria um grande resultado Matheus com a marcação do Martinelli Martinelli estica a perna e ganha Michel Araújo Erra na seda de jogo Dá um presente pro Fausto Fagner com espaço na entrada da grande área Grande assistência Roger Guedes girou Bateu pro gol Olha o gol Gol Tá tudo igual mais uma vez Dois pro Fluminense Dois pro Corinthians Tá difícil pro Fagner Não é brincadeira Ele não... Não tá de sacanagem não É que ele não consegue sair pro jogo Não tem opção Roger Guedes pisadinha pro Renato Ele pega bem Bateu Gol Com o seu especialista O Fábio apertado Não tem o que fazer Com a Buena rebate Que passe do Renato Que passe pra dentro do gol Roger Guedes ajeita Renato bate Na costura da rede Fábio Sestica Ele tava mal posicionado Porque ele iniciou a jogada Tava fora do gol Adson Vai dando o Corinthians Com essa vitória Yuri Alberto Pisa na bola Devolve Adson Tenta infiltração Que boa Bola Juliano Acabou Gol Do Corinthians O Corinthians tem campo pra jogar Se atira todo o Fluminense Bola atravessada Yuri Alberto Dominou Em PT Confediu Adson É pra ele Sai o goleiro Bota o rolo Com a mais Felipe Dando o gol GOOOOOOOL 3 Pro Corinthians 0 Pro Fluminense Aí Aperta o Fluminense Aperta o Fluminense Aperta o Fluminense